O advogado eleitoral aqui, e Bolsonaro já deu a sinalização, né? Vai ser uma das propostas dele manter para 2023 esse auxílio no patamar de 600 reais. Ele infringiu alguma lei eleitoral ali ou não? Evidentemente que não. Ele pode propor até o que ele não vai cumprir. E não estou falando que ele não vai cumprir. Mas é natural, tanto na pré-campanha como na campanha, realização de propostas. Aliás, a propaganda eleitoral, ela serve para isso. E na pré-campanha você pode expor sua plataforma de governo. Então o presidente está adequado. O que se questiona, e o que foi muito grave, ao meu entender, mas ele fez também, baseado na lei, ele não cometeu nenhuma pedalada, foi alterar a Constituição, passando por cima do princípio da anualidade, alterar a legislação eleitoral e fazer, nos três meses que antecedem as eleições, alteração de valor de programa social, aumentar o programa, criar programa novo em período eleitoral. Isso fere isonomia e igualdade no processo eleitoral. Mas ele estava respaldado pelo Congresso e eu não vejo que houve algum crime eleitoral nisso. Durante a pandemia e nessa pós-pandemia, ou pelo menos uma situação mais controlada, a gente percebeu que existe sim dinheiro no Brasil, porque a injeção de dinheiro para comprar vacina, a injeção de dinheiro para esses auxílios emergenciais, para o auxílio Brasil, é muito clara. Você percebe isso, Valdine? Tem dinheiro, o Brasil é um país rico? Tem, o Brasil é um país rico. Tem grana mesmo para gastar? Tem, ele tem por quê? Primeiro porque nós tivemos um brilhante ministro da Economia, que está até hoje no governo, que é Paulo Guedes, né? Ou seja, a administração. Outra coisa, parou de roubar. Quando para de roubar, o dinheiro não vai sumindo, não vai pelo ralo, que sempre foi um problema do Brasil. A corrupção sempre foi o maior problema do Brasil. E nós não vimos nesse governo, por parte, tanto do presidente, quanto dos seus ministros direto, quanto daquele pessoal que está ali administrando dinheiro, houve alguma denúncia? Houve, que depois se esvaziou por si mesma. Por quê? Porque não tinha nenhum respaldo, né? Então, quando não se rouba, quando se aplica dinheiro de forma eficiente, tem dinheiro. O Brasil é um país muito rico. E o partido está querendo voltar ao poder, e aquele lá, nove dedos, ele sabe disso. Ele sabe. E o Brasil está muito bem agora. Então, quer dizer, já está bom de novo para começar a explorar de novo o Brasil. Sobre isso, eu queria até compartilhar uma experiência rápida minha, né? E eu sempre procuro ajudar as pessoas, que me pedem no sinaleiro, sempre procuro ajudá-las. Mas eu fiquei pensando assim, quando uma mulher me abordou, quando eu desci do supermercado, mulher forte, né? E eu sempre vi muita gente buscando secretária, diarista. Hoje existe uma dificuldade muito grande. E por um momento, eu não tinha dinheiro, naquele momento ela pediu para eu fazer um pix para ela. Aí ela tirou o celular dela, celular novo mesmo, celular bom. E aí eu comecei a pensar, eu falei, será que essa mulher precisa de ajuda ou precisa de uma oportunidade? E aí eu virei para ela e falei assim, senhora, eu vou te ajudar a arrumar um emprego para a senhora, né? Eu vou só comprar uma água ali para o meu filho, meu filho estava com sede. E aí a senhora fica me esperando aqui. Foi embora. É, a senhora, vocês acham que ela foi embora ou ficou... Foi embora. É, só que ela, não é que ela foi embora, ela foi para outro canto e ela acabou cruzando comigo. Quando ela cruzou comigo, ela não falou rigorosamente nada. E eu falei, senhora, senhora, e ela partiu. Ou seja, pelo menos dentro da minha realidade aqui, não falta serviço. Aqui em Goiás, eu vou te falar um negócio. Quem quiser trabalhar de servente, jardineiro, de empregada doméstica, trabalha. É falácia dizer que não tem oportunidade. Tem muita gente que não quer trabalhar, até por conta desses auxílios. Muitas vezes a rua também dá muito mais dinheiro do que propriamente trabalhar. Inclusive, três outras funcionárias desse supermercado, que estavam no estacionamento, disseram o seguinte. Olha, a gente trabalha aqui igual louco. E essa senhora, ela ganha mais do que a gente, com toda certeza. Porque a gente já presenciou muita gente dando dinheiro, transferindo dinheiro para ela. Então, existe muita hipocrisia também, né, doutor Danube, nessa situação? O que mais existe? Isso aí é um problema cultural, um problema que precisa avançar. Foi colocado aqui já nos debates anteriores. É um problema que precisa melhorar com a educação do país. Mas o problema do Brasil, foi muito bem colocado por vocês dois, não é falta de dinheiro. Somos uma economia mais rica do mundo, né? Uma das mais ricas do mundo. Nós temos, por exemplo, nós somos 200 milhões de habitantes que alimentam um bilhão de pessoas. Ou seja, um quinto do mundo, 25% do planeta, é alimentado pelo Brasil. Um ponto positivo do presidente Bolsonaro é o liberalismo econômico, que permite às pessoas ter mais de um emprego, a trabalhar, a buscar, a ter liberdade, e ser remunerado por isso, né? Agora, o grande problema que nós estamos tendo no país é que está voltando aquela grande diferença social. A classe média está perdendo o poder de compra, isso é um fato, né? Os ricos estão ficando cada vez mais ricos e está voltando a existir o que tinha sido afastado do país, que é a questão da fome. Ah, mas foi o Bolsonaro que criou isso, as pessoas não querem trabalhar. Porque o viés sociológico do que o Rafael está colocando é isso. Olha, tem esse lado também, o emprego está aí, as possibilidades estão aí. Sim, agora, onde que vai criar essas alternativas? São os governos. Os governos têm que criar mecanismos de reinserção social, né? Eu vejo muito o meio empresarial, o SES, o SENAC, criando profissionalismo, criando profissões para as pessoas, mudando essa mentalidade. Então, se o governo também não trabalhar por esse lado, nós vamos viver momentos difíceis, e esse é o grande risco que nós estamos vivendo com o governo Bolsonaro. É fato que a diferença social no país está aumentando. rico está ficando mais rico, classe média perdendo poder de compra e a pobreza aumentando. Eu não vejo muito assim pelo fato de que nós estamos acima de quase todos os países do mundo, né? Num país pós-pandemia, num país que está vivendo ali, tem uma guerra ali no leste europeu, e nós estamos muito bem, o Brasil está melhorando. O Fique em Casa atrapalhou muito, a gente sabe disso. Porque esse Fique em Casa foi restrito, foi total, ele deveria ter sido feito com muito mais controle, deveria ter sido feito de uma forma muito mais racional e não foi feito. É o que o presidente fala até hoje e que a maioria das pessoas concordam, né? Concordo que esse Fique em Casa foi um desastre, ele deveria ter sido feito com muita, sabe, com muita delicadeza, com muita minúcia, para ver realmente quem é que precisaria ficar em casa. Agora, o que eu vejo também, né? No momento está essa política que eu até não gosto, que é uma política de entrega ao peixe na mão. Mas, o que é que a direita realmente preza? Para você entregar a vara na mão da pessoa, ensinar a pessoa a pescar. É isso que a direita preza, é o que a direita quer é isso. Porque a gente não pode viver um país assistencialista daqui mais 20, 30, 40 anos, não tem pandemia, não tem guerra e continuarmos assistencialistas, não é mesmo? O Brasil precisa, foi como o doutor Danube colocou, criar políticas. Criar políticas é fazer o quê? É fazer com que as pessoas realmente tenham como gerar renda, né? Então, agora, essa política de dar o peixe, a gente sabe que é a política do Lula. O Lula parou nos anos 80. Mas não está sendo a política do Bolsonaro também? No momento, sim, porque no momento você não tem a vara. Mas para ganhar a eleição também, Valdineia, sem inocência? Vamos dizer que pode ser também? Por que não? Vamos dizer que pode ser, né? No momento, ele afirmou que vai continuar com esses programas. É, mas por quê? Porque ele vê que há uma necessidade. À medida que a pessoa, ela passar a ter a sua própria renda, eu acho que ela tem que sair de todos esses programas. Ele só não viu que tinha essa necessidade, como ele ampliou o quantitativo e o valor. Político também. Já é entendido. Político também. E tinham mais fraudes também? Pelo menos quem trabalha nesses programas... Não existe, não. A questão de fraudes já é um problema generalizado. Ah, diminuíram as fraudes. Antigamente, tinha morte mortos recebendo, né? Sim, sim. Tinha milhares de mortos recebendo. Mas isso... Funcionário público, né? Recebendo, né? Mas o que realmente precisa ser feito? Que eu vejo que vai ter que ser feito. Passou a pandemia, as coisas começaram a normalizar? Então, vamos começar a ver como colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Porque hoje em dia existem só 9 milhões e 200 mil pessoas que querem trabalhar. Porque a gente... Os dados é que quem procura, né, gente? Porque a gente também... Ah, não. Meu filho está em casa, também está desempregado. Ele procurou emprego. Mas o que a gente tem que fazer hoje é o seguinte, que muitos pobres, muitas pessoas fazem. Vale a pena trabalhar? Tem gente que acha que não vale a pena. Porque esses auxílios chegam. É a questão cultural, né? Cultural. Há 20, 30 anos que tem auxílios, né? Muita gente precisa sim. Não só os auxílios. Outras se aproveitam. Durante o auxílio emergencial, eu conheço pessoa que mora em condomínio fechado. Pois é um absurdo. Quem recebeu o auxílio emergencial por má fé? Falta de consciência. Funcionários públicos, os estados de Goiás, foi cruzado. Hoje os sistemas de controle, quando eu falo de fraude, os sistemas de controle, os corrigidoristas, o Ministério Público, Tribunais de Contas, TCU, eles cruzam os dados e verificam essas fraudes. Então evoluiu o sistema de fraude. A fraude não foi criada pela esquerda, ela comete a fraude em conceder. E as pessoas participam disso também. Não é só o governo. Não, as pessoas... Existe corrupto e corruptor. Se a pessoa recebe sem precisar, ela sabe que ela está fazendo errado.